Olá pessoal! Eu sou Fernando Roraes, da ML Batera, e vou te mostrar como tocar a música Fruit, com New World Sound e Thomas Nilsson. Eu vou tocar a música lentamente, para que você aprenda facilmente. Veja! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.